Olá, Nick Maroni. Isso mesmo, próxima segunda-feira, como é de conhecimento de todos, segundo reza o decreto do governo do Estado, o comércio só abre entre terça e sexta-feira, muito embora na segunda tem sim feira livre na cidade de Arapiraca, a chamada feira de rua popular e também no mercado público. A Rosalira é secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo e vai falar conosco de como será a fiscalização, Rosa, na segunda-feira para evitar que, enfim, se forme aglomeração acima do permitido. Isso aí, boa tarde, boa tarde a todos. Muito obrigada por ter essa oportunidade aqui de estar esclarecendo com vocês. Nós vamos manter toda a nossa fiscalização na segunda-feira, nas entradas das feiras nós vamos ter e também teremos contato com o batalhão que vai nos ajudar também nessa fiscalização para que não aglomere. Então, assim, a gente vai manter um horário de 5 da manhã às 11 e no mercado público será de 5 a 1 da tarde e a fiscalização muito intensa. Com relação ao contato que vocês vêm tendo com esses feirantes, com esses comerciantes, inclusive até tiveram, enfim, reunião ultimamente para buscar esse meio de fazer a comercialização dos produtos, mas com segurança, Rosa? Sim, é verdade. Aqui hoje toda a fiscalização da Prefeitura que envolve Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, a Vigilância Sanitária, Meio Ambiente, todos nós estamos engajados numa fiscalização só, então são várias equipes hoje na rua que ficam orientando a população quanto ao distanciamento, quanto à utilização do protocolo sanitário e a gente novamente pede a sensibilização das pessoas, o momento é crítico, a gente não pode aglomerar, a gente sabe que a gente tem que trabalhar, mas ao mesmo tempo tem que respeitar esse protocolo, porque a gente pode salvar vidas com isso. Além dessa restrição de que só feirantes da cidade de Arapiraca comercializem produtos, há também uma restrição de produtos, por exemplo, aquilo que não é necessário à vida humana, por exemplo, a questão de ferragens, arreios, vestuário, esses não serão permitidos ser comercializados na feira livre? Olha, conforme o decreto, esses não podem ser permitidos, porque não são serviços essenciais, então a gente espera que as pessoas se sensibilizem para que na fiscalização não ocorra nenhum constrangimento com relação a isso. Uma prioridade é para os alimentos, enfim, as carnes, os legumes, as frutas, enfim, aquilo que é de necessidade mesmo? Isso, que é de necessidade, então a gente pede o bom senso das pessoas, a sensibilização e a solidariedade num momento como esse, nos ajudem. Pois é, portanto, a gente aqui agradece a participação aqui no Cidade em Foco da Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade de Arapiraca, Rosa Lira, garantindo, enfim, a comercialização de produtos essenciais para a vida humana e também a fiscalização que irá acontecer, como ela já bem colocou, com a ajuda da Polícia Militar, para que a feira aconteça com toda a normalidade e, é claro, se evite ao máximo possível a contaminação pela Covid-19 para as pessoas que trabalham nas feiras, mas também para quem vai fazer as suas compras na próxima segunda-feira aqui na cidade de Arapiraca. Nick Maroni, volto aí com você nos estúdios.